Há dois anos, Victor começou a trabalhar como estagiário em um restaurante de Brasília. Hoje, é garçom com carteira assinada. Sempre que pode, também complementa a renda com os extras que a atividade oferece. Começou aqui, foi a progressão e comecei para eventos, comecei a pegar mais essa responsabilidade. De janeiro a março deste ano, a renda média do trabalhador foi de 3.137 reais. Valor 4% maior que o registrado nos três primeiros meses do ano passado. Quando se olha para o tipo de ocupação, aqueles que trabalham por conta própria tiveram o maior crescimento de renda. Os trabalhadores do setor público vêm em seguida, com crescimento de 4,9%. Quem não tem carteira assinada, teve crescimento de 4,4%. E os empregados formais, ou seja, com carteira assinada, tiveram avanço de 3% nos salários. Os maiores aumentos na renda foram para os trabalhadores da indústria, transporte e serviços pessoais e coletivos. Entre as explicações para o aumento da renda, está a queda no número de desempregados no país. A partir do segundo semestre de 2023, essa renda voltou a crescer e é um processo que se manteve desde então. Apesar do crescimento individual na renda, houve uma redução no rendimento médio por domicílio. Entre os motivos, está a diminuição do número de pessoas ocupadas por casa. Muitas vezes aquela pessoa que estava fazendo um bico ou um trabalho parcial, ela deixa de fazer para ir, passa a cuidar, às vezes precisa fazer domésticos, dá mais atenção a esse tipo de coisa.